O estado policialesco parece embriagado pelo poder, exibindo sinais graves de alucinô-aeromania etílica. Sem contrapesos, são cometidos abusos. E o homem mais rico do mundo desafia Xandão na defesa da nossa democracia. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Lula gosta de um grassejo que normalmente reflete o seu estilo de vida. Sua última pérola foi, às vezes é preciso uma cachaçinha para negociar. Eu não sei se é assim que se toma cachaça no Brasil. Seria um shot de diplomacia na democracia de bar? Talvez com os russos essa diplomacia funcione. No Roda Viva, Enéas Carneiro afirmou Para pilotar um avião, exige-se um curso extenso de treinamento. Para dirigir uma escola, exige-se que tenha diploma. Para ser presidente da república, não exige-se nada. É, se Enéas estivesse vivo e escutando essa fala do então presidente, com certeza, teríamos uma resposta interessante. Agora imagine você sentado na poltrona para um voo entre Rio de Janeiro e Brasília. Aí passa o piloto com um bafo de pinga e ele sorri para você e fala Às vezes é preciso uma cachaçinha para pilotar. Com certeza eu pulava esse avião. Bem, parece que não é apenas o nosso executivo que está tomando um bico de etanol de cana. O judiciário e a polícia também parecem estar embriagados com o poder. Há relatos de alcoólatras que veem uma espécie de dumbo, um elefante voador. No Brasil, o caso é mais grave. Eles veem jumbos onde não existem. A Alatã confirmou que Felipe Martins embarcou para Curitiba e não para os Estados Unidos, como alegou à polícia baseada em notícia do jornal. Mesmo com essa prova irrefutável, Alexandre de Moraes manteve sua decisão. Mas agora Felipe Martins terá um nome de peso. Sebastião Coelho, desembargador aposentado, que já pediu a prisão de Alexandre de Moraes. Mas a alucinou aero mania etílica também se manifestou em outro caso, mais irreverente. O senador Jorge Seife, do OPL, foi acusado de usar aviões da rede Havan em voos dilatados que nunca existiram. A advogada de Seife, Maria Cláudia, foi enfática ao descrever o curioso caso de alucinou a aero mania etílica. O que é mais de que não tem instrução? Confesso a vossa excelência que nunca vi a pretensão de anular um mandato de base estadual, de convocar 5 milhões e meio de pessoas para ir às urnas, sem uma instrução, sem uma testemunha, sem perícia, sem documento, sem nada. Então, pedindo as mais respeitosas vênias, não foi à toa que o Ministério Público Eleitoral de Santa Catarina, representado por esses fatos, arquivou a representação. Devolvo a pergunta, onde está essa prova? Senhores ministros, vamos aos autos. A primeira acusação que se fez foi que Jorge Seife teria usado 5 aeronaves de propriedade da loja Havan. Foram mais de 25 ofícios expedidos pelo TRE. Quando chegou o 15º ofício, a acusação veio aos autos. TRE, por favor, não oficia mais ninguém. Eu não quero oficiar mais ninguém. Vamos encerrar a instrução. E por que fez isso a acusação? Porque os 15 ofícios que chegaram aos autos disseram o seguinte. As aeronaves da Havan nunca decolaram ou pousaram aqui. Então, a gente já tem um primeiro problema. Porque acusa-se que o candidato chegou no município A numa aeronave da Havan. A aeronave da Havan nunca pousou ali. E quando veio essa lista do aeroporto de João Envilho, que fez a acusação, por favor, TRE, nós não queremos mais prova nenhuma. Então, com todo o respeito devido, não se pode jogar fora 5 milhões e meio de votos. 1 milhão e meio venceu Jorge Seife. O segundo colocado teve 600 mil. O terceiro colocado 600 mil. Juntados os dois, não dá a conta do primeiro colocado. Mas a narrativa segue. É quase que uma desinformação processual. Diz o autor que no dia 20 do 4, Luciano Hang, o Jorge Seife, utilizou uma aeronave de Hang. E por que isso? Ele diz o seguinte. Ele fez uma entrevista até 11 da manhã no município A. E por volta das 5 ou 6 da tarde, ele estava no município B. Como os municípios têm uma distância de 680 quilômetros, ele só pode ter ido de avião e a aeronave só pode ter sido a da van, com todo o respeito. Quando muito, Jorge Seife merece uma multa de trânsito. No dia 24, em que se diz, e aqui a PGE até ignora esse dia, de tão irresponsável que é a acusação. Ele diz, Jorge Seife, no fim da tarde, estava em Curitibanos. E no dia seguinte, pegou um voo em São José. Esses municípios têm 300 quilômetros de distância. Então, não é possível que ele viajou à noite. Não é possível que ele viajou à noite? Por que ele não viajou à noite? E de onde é a conclusão de que ele pegou uma aeronave? E de onde é a conclusão de que a aeronave era da van? Não existe! É importante ressaltar que o TRE de Santa Catarina analisou o caso. E concluiu que não havia provas suficientes para determinar qualquer desequilíbrio na campanha. Infelizmente, não há um poder moderador de alcoólatras no Brasil. Nem mesmo uma associação dos alcoólicos anônimos por poder. Por isso, pessoas que vivem em países livres começaram a brigar por nossa liberdade. Após vazar e-mails que comprovam inúmeros abusos de autoridade, Musk peitou Moraes. Ele questionou o ministro sobre os motivos por trás da intensa censura. Bom, se Moraes continuar com a sua linha de atuação, poderá banir Elon Musk no Brasil de sua própria plataforma. Se isso acontecer, seria um verdadeiro absurdo. Mas ele já mediu a sua força ao ameaçar o Google, que cedeu. Mas enfrentar Musk é entrar em outra esfera. Musk sinalizou que está de olho no Brasil. E o homem mais rico do mundo tem influência e mais poder do que o pequeno Alexandrino, o menino Peralta. Estamos falando de 170 milhões de seguidores, um número próximo à população do Brasil. São pessoas do mundo inteiro que defendem a liberdade e também controlam grande parte da fatia econômica mundial. O grande problema de toda essa onda de repressão é que já foi confirmado por instrumentalização que é de via única. O senador Eduardo Girão falou sobre esse novo capítulo brasileiro. Um repórter estrangeiro, um jornalista, escancara que a coisa é muito mais grave do que a gente imaginava. Esses dados revelados são graves, até parlamentares sendo monitorados. Eu já conversei com o deputado Marcel Van Raten há pouco tempo. Ele quer aproveitar esse momento e implantar, não tem o que esperar mais, a CPI do abuso de autoridade, que já tem as assinaturas na Câmara dos Deputados, mas o Senado tem que agir. O que está me incomodando é esse silêncio das autoridades brasileiras e também da grande mídia. Mas os conservadores é que estão sob ataque, está claro, a tentativa de intimidação é muito grave. Conversei com alguns colegas, estou conversando do Senado, que a gente tem que sair da inércia, da letargia e propor, seja uma CPI ou CPMI, sobre esse caso dos arquivos vazados do Twitter, ou junto também com os pedidos de impeachment que estão na gaveta do presidente do Senado. É hora de tirar, é hora de passar o Brasil a limpo. Além do desembargador aposentado Sebastião Coelho, outros advogados já entraram com pedidos de prisão contra Alexandre de Moraes. Este ano se configura como um período crucial, especialmente diante do aumento do entendimento sobre a dinâmica política no Brasil. Como consequência, o investimento no Brasil irá fugir. E com ele, todo o apoio institucional a Alexandre de Moraes. Seguindo as métricas históricas, o modelo tem fôlego para mais um ano. E não acredito que se estenderá além disso. Alexandre de Moraes provavelmente recuará. Caso contrário, será destituído do cargo. Uma possibilidade bastante plausível e salutar para o futuro do Brasil. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Você financia o canal Verdade Política. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade.